Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, começando mais um vídeo aqui no canal e bem-vindos a mais um dia da minha vida. O vídeo de hoje é especial para pessoas que gostam de organização de casa, porque em outros vídeos eu já comentei com vocês que a minha avó, a mãe da minha mãe, eu vim morar aqui no Pernambuco e aí a gente estava organizando uma casa para ela e a gente fez as compras que precisava e hoje a casa em si ficou pronta, porque a casa que eles acharam teve que fazer uma reforma e tudo, então hoje a gente vai lavar tudo e organizar as coisas, tudo novo, gente. Acho que eu vou ter a mesma sensação do que quando eu casei e fui organizar a minha casa pela primeira vez. E aí eu pensei em registrar isso para vocês, porque eu amo assistir vídeo disso e eu sei que muitos de vocês também gostam, então vamos lá, estou indo para lá agora, na casa dos meus pais é bem perto daqui, estou indo lá agora que minha mãe já está lá com a minha tia, já estão lavando para a gente continuar na limpeza e mais tarde vai ser a vantagem dos móveis e a organização. Chegamos aqui, a manhã já está na ativa com a tia e minha prima e aí a gente vai começar a lavar esse outro lado, porque eu vi que eles ainda não, elas ainda não lavaram. A outra que traz os tripé para os cantos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. as ondas e o meu nome o forninho deixa eu dizer uma coisa para vocês tudo que a minha avó tá tendo aqui eu comprei tudo na internet tudo eu manhã e ela sentou fez a lista ela escolheu os modelos eu comprei tudo nada então se vocês quiserem quando eu for arrumar as coisas se vocês quiserem o link de alguma coisa específica que vocês gostam daqui que a gente comprou falem aí nos comentários que eu deixo lindo para vocês o que é esse armário mesmo eu me apaixonei porque ele é preto e eu comprei nada mas tudo ó preciso toda bagunça mas pelo menos a casa tá limpa vou mostrar para vocês também nem mostrei né a casa aqui vai ficar os armários aí aqui já foi construído de alvenaria né a pia a gente preferiu cooktop em vez de fogão né tanto que a gente comprou o outro forno à parte aí aqui vindo para cá tem um banheiro que foi o único cômodo que não foi reformado e aí é uma estrutura mais antiga né mas tá limpinho mãe então a bichinha sofreu para lavar viu a gente até tinha pensado de colocar aqui um tipo um urinho sabe esqueci o nome mas aí a gente deixou não colocar aí foi muito melhor porque isso não ia ficar muito imprensado a pia de a mesa de granito então é fixa do jeito que tá aqui e ela ficou bem afastada da parede porque vai ter um buffet aqui depois eu vou mostrar para vocês vai vir para cá tem uma mini área aqui que tem até gancho para colocar a rede aqui vai ser a sala que a gente já colocou o sofá aqui tá cheio de bagunça que vai montar o painel nessa parede aqui também e aqui é o quarto aí a gente trouxe agora e manhã trouxemos a cama pensa numa cama pesada aí ela decidiu não fazer não comprar cabeceira então isso é cerâmica foi colocado cerâmica e ficou como se fosse uma cabeceira aqui estão as cadeiras para montar uma roupa mas só amanhã também e as mesinhas de cabeceira que vai ter gente vai ficar muito fofo tudo muito lindo tá lindo olha como é lindo oi tem muito lindo tem muito lindo Eu pensei que era um gatinho que estava aqui, essa veinha aqui, eu pensei que era um gatinho, porque ela cartou eu com meus gatinhos, a veinha depois dos setenta está fazendo enxovar o nome, depois dos setenta fazendo enxovar o nome, parecendo um moço, né? Eu falei que eu sou velha de idade, mas de espírito, você não é velha, nem imagina, aqui só tem uma coisa, se toda a lenha fosse que nem mãe era, assim toda arrumada, toda conservada. Acho que você tem que sair na saia, tá tudo caindo. Pergunta, não, pergunta. Mas isso tem da... A cara eu não acho. Eu tenho certeza. Nada, uma pele boa. Olha essa que aguente. Essa foca toda. Essa foca toda. Essa foca toda, o bebê tá todo mundo. Todos pra nós, pode trabalhar aí. Que tá arrondomia. Tá arrondomia. Acho que cama boa, Dona. Não, vai ficar muito... Nesse silêncio aqui, ó. E aqui é calma. Misericórdia. É só orar, bem muito, entregar pra Deus e tudo bem. Eu acho que a gente tá... Eu vou abrir, a gente tá botando no lugar. Ai, passaram a fazer banhinhos. Aí vai fazer banhinho. Mas comprando um copo, vinte e dois, que vai bem. Meu papai, é bom? Elas foram muito boas, né? Todo mundo com a dieta. O que é? O que é? Não, não. Mas a gente teve que fazer banhinhos. A gente tava com a molecula. O que é? O que é? O que é? É, colocar um chocolate de recheco. Não, porque ele não tem que tirar. O lixo ficou muito mais. Já fez coisa lá. Não era pra tirar o braço. Né? O que é? Ah! Ele só pega mais. E aí usou o coragem. Ele é de luz. Mas você não comprou o lixeiro errado, foi? É porque é o lixeiro do banheiro. Só lixeiro. No fim que a gente decidiu abrir todas as caixas que a gente tava aqui e colocar tudo aqui em cima. Porque amanhã é só colocar tudo no armário quando ficar tudo montado. Então, todo o enxoval e tudo que a gente comprou pra ela a gente já deixou pré-arrumado aqui. Inclusive, olha esse jogo. Eu fiquei apaixonada por esse jogo de pote hermético. Gente, foi sempre pouco na Amazon. Veio 15 potes. Vai poder colocar toda a feira dela nesses potes. Tudo organizado, transparente. Veio também esses adesivos aqui, ó. Com caneta. Pra você colocar o nome do que tem dentro. De tudo. Eu amei. Aí amanhã o irmão vem e termina de montar e eu mostro tudo pra vocês. Deixei aqui também. Vocês viram que a gente escolheu um padrão, né? Uma cor. Pra ser destaque. Já que tudo era preto. Os armários são pretos. Então, uma cor destaque. Pra não ser tudo preto. A gente comprou tudo vermelho. Em vários lugares da casa. Pontos de cor que são vermelhos. Mas amanhã eu acredito que a gente consegue terminar tudo. Eu amei, gente. O conjuntinho da Cos. É muito bom. Eu me arrependi de não ter comprado tudo rosa na época que eu casei. Que eu tenho algumas peças. Depois eu tive que fazer de outras marcas. Mas essa marca pra utensílios de plástico é muito bom. E aí geralmente eles fazem assim. Conjuntos, né? E aí a gente comprou o vermelho de tudo. Que é o escorredor de louça. O de talher. O dispensa de detergente. E o lixeiro. E aí ficou tudo organizado. Que assim, no máximo que deu pra gente fazer. E amanhã a gente finaliza. Temos aqui também tudo de pano. A gente já tirou das embalagens. E aqui no quarto. A gente deixou a cama pronta, ó. Com as coisinhas também em cima, né? Os lençóis tudo. Que aí amanhã quando ele montar o guarda-roupa. É só organizar. É bem mais fácil. Oi gente, bom dia. Já passou um outro dia, né? Ontem falei pra vocês. Mostrei até onde a gente chegou aqui, né? O que deu pra fazer ontem. Aí tivemos uma bela de uma noitada. Porque eu tomei banho de chuva ontem. E eu já estava gripada. Fiquei pior ainda. Durmi direito do tanto que eu tossi essa noite. Mas estou aqui novamente pra finalizarmos a organização. Aí depois de muitos dias que tinham chegado os móveis. Que foi aberto as caixas pra montar, né? O montador que tá aqui. Aí ele montou o guarda-roupa. Montou o painel da TV. Tava montando o armário. E aí abrindo as caixas descobriu-nos que não veio o aparador. Então eu entrei em contato lá na Amazon. A imprensa do Rio Grande do Sul foi afetada por conta de tudo que tem acontecido lá. E aí estamos sem aparador. Então vai ficar faltando. Aí ele terminou de montar o guarda-roupa já. Estamos só esperando ele terminar o armário. Que aí sim a gente começa na organização. Vou mostrar pra vocês já como é que ficou a montagem. Oi. Oi. Como você está se sentindo? Muito, muito mal. Ela tá podre de gripe igual eu. Ou pior. Ó. Painel. Prontinho. É pequenininho. É pequenininho porque a TV é pequena. Olha o guarda-roupa. Ainda faltou colocar o espelho na porta do meio. Mas a gente já vai limpar agora. O irmão foi almoçar, né? Que tá montando aqui pra gente. Aí a gente vai colocar, limpar ele e já dá pra organizar os lençóis e toalhas que estão aqui. Gente, olha que lindo. Era pra colocar em cima do aparador. Lindo demais. Vamos aqui para a cozinha. E ontem, né? Pra vocês que a gente deixou tudo aqui. Já pra ficar mais fácil de organizar. Aí ele já terminou de montar. Boa parte. Só falta os... Finalmente aí colocar na parede, né? Que aí sim a gente começa a limpar e organizar tudo. Olha o espelhão que veio também. Minha trouxe. Eu amei esse armário, gente. Eu sou muito desse gosto aqui. Eu sou muito. Mãe, agora eu acho que ficou faltando envelopar essa geladeira de preto, né? E talvez também. É a casa da mortiça, é? Aí também é demais, né? Gosto de preto. Ainda bem que não é pra mim. Eu não gosto de preto. Mãe, eu não gosto de preto. Eu não gosto de móveis preto, gente. Não confundam as coisas. Tá bom, mãe. Ninguém quer confundir com isso. Mas o meu estilo de casa... Tava falando pra mãe um dia quando eu se preparar minha casa. Eu vou poder organizar do zero, né? Eu vou... Eu quero três coisas. Três cores primordiais. Que é preto, cinza e branco. É o meu estilo. O meu gosto. E um ponto de cor vai ser um rosê. Igual esse sofá aqui da minha avó. Eu quero que um ponto de cor seja isso. Mas o resto é preto, branco e cinza. É o meu gosto. Na época que eu casei, que eu fui montar meu enxoval, era muito o que dava, sabe? Por exemplo, o meu armário hoje... O que eu comprei na época, que o que eu tenho hoje nem é meu. Mas o que eu comprei na época, ele era todo madeira, assim. Todo em cor de madeira. Eu não queria. Eu vestia muito mais em um armário branco ou um armário preto. Mas era o que tinha na época. E eu tava na correria pra comprar os móveis. Então foi o que deu. Mas um dia quando eu puder fazer com mais calma, vai ser provavelmente essas cores. Que eu falei pra vocês. Daqui pra lá eu posso mudar de ideia? Posso. Mas a priori é pra ser essas cores. Mas enquanto a minha casa não chega, eu vou organizar a casa da minha avó. Que assim, por mais que não seja pra mim literalmente. Eu me realizo, gente, organizando isso. Eu estou ansiosa pra organizar o armário. Vocês não tem noção. Pra poder colocar tudo ali nos seus lugares. Minha avó comprou uma feira já. E a gente vai organizar a feira dela nos potes herméticos. Gente! Olha isso! Mostrei ontem, né, pra vocês. Ai, imagina quando tudo ficar arrumadinho nesses potes. Ai, eu amei. É sério. Se eu não tivesse tanto pote, eu compraria esse conjunto pra mim. Mas é porque eu já tenho pote demais. E esses daqui então, da Electrolux. Vocês acreditam? Acho que se eu não me engano, são 12 potes. Foi 140 nesse kit aqui. Porque tem alguns aqui dentro. Muito bom pra estar na geladeira comida. Me apaixonei. Minha avó é uma pessoa super tranquila, tá? Ai, eu tentava negociar com ela. Porque eu tenho um jogo de... Qual é o meu nome? Jogo de banheiro. Jogo de banheiro. Ai, mãe, é muito lindo! Eu tenho um jogo de banheiro marrom e um rosa. Ai, esse aqui, minha mãe tinha comprado pra ela, mas ela deu pra minha avó. Ai, eu falei, ô, avó, troca comigo, avó. Isso aqui é tão a minha cara. Ai, a senhora fica com o meu marrom. Ela lhe deu a maconha e a senhora lhe dá o rosa. Olha isso aqui. Agora é grandão, né? É enorme. Vai ficar grande naquele banheiro. Ai, eu tô aqui escada. Sabe o que isso aqui é muito brega? Não tô nem aí. Não tô nem aí pra breguice. O que importa é que eu gosto. Comprei e paguei, o dinheiro é meu. Tem a coisinha de botar. Sim. Minha cara. Isso aqui não é a minha cara. Isso aqui, ó. Nem vai comentar na casa da avó. Ela tem um séria, né? É tão... Mas ela é jovem que a minha avó não gosta de ser chamada de velha. É besteira, é. A doente chamar ela de velha, não é. Tá, mas nós vamos ter que colocar porque só tem ele. Mas eu trago. Vou colocar agora as compras nos potes herméticos. Um momento extremamente prazeroso pra quem gosta de ASMR. Pede alguém são expectativas. É muito bom. Pede até a minha cara. Mas então deixa eu me cukrar. Vamos lá. 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 Vocês são. Tudo que dá pra organizar aqui na casa e eu vou fazer nesse vídeo o tour também assim para mostrar para vocês. Não é que eu acho injusto só mostrar um ano e depois não mostrar. Pronto, né? everностьá para vocês então como ficou o resultado do que a gente conseguiu fazer, né? Porque tem alguns detalhes e assim, nos próximos muitos dias é que vai realmente finalizar as 5 por cento, mas o que dá para a gente fazer, a gente fez. Então vou mostrar para vocês com a atualização da minha vó tá harusá pra mostrar. não se preocupe com isso. E nesse espaço assim não é tão tão grande aqui mas ao mesmo tempo ficou muito grande, deu pra colocar muita coisa, aí aqui vai ser uma área, ainda tem bagunça, né, da reforma que foi feita, mas nessa área vai ter tela ainda no portão, vai ter uma cortina aqui com blackout pra deixar o ambiente mais escuro, mas ainda tá com as bagunças. Aí eu vou mostrar pra vocês logo o lado de cá, aqui ficou a sala que a gente organizou as coisas ontem com o painel IPV, com esse sofá lindíssimo que eu falei pra vocês que eu me apaixonei pela cor desse sofá, tudo muito lindo, organizamos aqui, aí como vai colocar a cortina lá de blackout a gente não vai colocar nenhuma aqui, né, porque ia ficar estrovando aqui no sofá. Saindo da sala, a gente vem pra o quarto dela que ainda tá com algumas bagunças aqui de roupa dela que ela ainda vai organizar, mas aqui eu até mostrei pra vocês nos outros dias que o menino fez de cerâmica mesmo, cabeceira, que realmente imita muito assim, de longe parece que é de madeira, mas é cerâmica. E aí a gente organizou, colocou a cama, o guarda-roupa, lá a avó organizou as coisinhas dela também. Até que ficou bem espaçoso ainda com as mesinhas de cabeceira, no futuro a avó pode querer colocar uma penteadeira ou uma cômoda pra ter apoio pra ela se arrumar, mas ficou muito espaçoso, acho que foi mais o quarto que eu morava em lá em Recife. E aí, vindo pra cá, como eu falei, não são tantos cômodos, tem a cozinha, ainda tem muitos detalhes, como eu falei pra vocês, por exemplo, aqui vai ter um bufê, só que esse bufê e a gente compram na internet, ele não chegou, porque foi uma empresa lá do Rio Grande do Sul, que foi atingida por conta dele, tudo que tem acontecido lá, eu falei pra você, né? Um bufê ainda, né, com um arranjo. Manhã ficou muito triste, porque a gente esqueceu de trazer um arranjo, bem lindo que manhã fez, pra colocar aqui em cima do bufê que vai chegar, mas não deu tempo. E aí, eu amei esse espelho, esse espelho ficou abrindo, eu amei assim. Aí, ó, mesa de granito, cadeiras, tudo assim, nos tons práticos, eu até falei pra vocês, é preto, na maioria, mas tem um ponto de cor ali, tá errado, tá um vermelho. Aí, o menino terminou finalmente de organizar o armário, eu vou mostrar pra vocês, como eu falei, de parinha nova, né? Aí, a gente separou os potes antes que eu mostrei pra vocês fazendo, deixamos desse lado as coisas de café, né, e desse lado, coisas pra almoço, agarrar lá, oi, escuro, enfim. Aí, nesse outro armário, nós colocamos as louças, né, o jogo de louça, desse lado, e desse outro lado também, eu tô apaixonada por esse jogo de louça da Oxford, gente, é simplesmente perfeito, eu amei, mas, assim, achei muito chique. Eu também achei. Compramos as canecas à parte, o jogo de caneca. Ó, louça, uma dica pra vocês, se vocês puderem, para a pessoa comprar jogo de louça, comprem a Oxford. A Oxford é o melhor tipo, é aquele que bate, dificilmente vai trincar alguma louça sua. Aqui em cima a gente deixou alguns elétrons, porque a minha avó preferia assim, colocamos os temperos, coisas mais próximas do fogão. Aí, aqui a gente colocou panela e pote, né, ainda, desse lado. E do lado de cá, colocamos travessas ali, nessa gaveta foram os talheres, e aqui embaixo, alguns utensílios. Aí, aqui tem essa outra parte do armário, que a gente colocou panos e jogo americano ali. O micro-ondas, o forno, eu amei esse forno, esse forno é da Phil, de 60 litros. Gente, foi tão bom, eu fiz um bolinho ontem. Ele assou tão rápido, tão rápido, muito mais rápido do que o ass da minha airfryer lá em casa. Assou o bolo, perfeito. E por ele ser de 60 litros, ele cabe a travessa de lasanha, que o forno da minha mãe é de 50, não cabe. Aqui embaixo ficou o resto da feira, que não coube nos potes. Ah, é a geladeira dela, que também não cabe a geladeira. Aqui, eu não sei se eu lembrei de falar pra vocês, mas, essa pia também foi feita de alvenaria. O pedreiro da gente fez. Eu experimentei também. Ainda falta colocar aquelas portinhas que tem até na cozinha lá de casa, falta colocar aqui, mas, é tudo no tempo, no dinheiro, sabe, que é muito gasto, pra fechar isso aqui depois, né, e ficar mais arrumadinho. Mas, eu simplesmente tô apaixonada, a gente comprou, eu já mostrei pra vocês ontem, um jogo vermelho, pra, seu ponto de cor, porque se fosse preto, ia ficar tudo preto. Aí, eu coloquei a geladeira aqui, e, por último, o banheiro, que eu falei pra vocês, que foi um copo não reformado. A gente só arrumou, com um joguinho de, tapete, que no fim ficou o travão mesmo, e eu achei que ficou lindo, o banheiro dela, e, era o que nada pra fazer, né, ainda, mas, ele, a casa ficou linda, gente, sério. Ficou linda, parecendo uma casinha de boneca, e a gente tá muito feliz por ela, sabe, e a avó morou boa parte da vida dela, lá no Paraná, nós, né, aqui, ela se tá me filmando, a gente nunca conviveu com a avó, né, a gente não sabe o que ia ter a nossa avó materna perto da gente, e agora, no fim, assim, eu digo no fim da vida dela, porque tá mais perto do fim do que no início, né, minha avó já tem 70 anos, mas, assim, os últimos anos da vida dela, poder ser assim, com a gente, né, a gente poder ter essa convivência, ter ela cuidando da gente, vocês sabem que eu sou muito de família, então, isso pra mim, assim, é muito valioso, ela tá aqui, a gente poder conviver com ela agora, eu fico muito feliz também por mãe, acho que tu também tem esse sentimento, né, Rada, a gente fica muito feliz por mãe, poder viver com a mãe dela, porque eu fico imaginando, mãe passou vinte e poucos anos da vida dela, mais da metade, eu acho que muito, longe da mãe dela, imagina a gente viver vinte e poucos anos longe de manhã, não dá, não consigo nem imaginar isso, porque eu sofri, é, o portão, eu sofri os dois anos e meio que eu morei em Recife, por conta disso, longe de mãe, imagina ficar todo esse tempo, né, então, eu tô muito feliz por mãe também poder estar vivendo com a mãe dela agora, que Deus abençoe essa nova jornada da minha avó aqui, que seja de alegria, né, agora eu vou chamar ela pra gente finalizar esse vídeo, ver o que ela tem a dizer. E pra finalizar, a dona da casa agora, como é que a senhora tá se sentindo, hein, vó? Olha, a casa nova agora. Brinque com nós, minha gente, não brinque com nós não, viu? Depois de quantos anos, hein, vó, agora morando perto da família? Por favor, me contrate, me chame, pra fazer de coração, pra fazer de coração. A senhora gostou, vó, do resultado? Eu gostei. Tá feliz? Quem fez tudo isso aqui pra mim foi a minha neta e a minha filha. Tá feliz? Tô feliz. Tô feliz. Que bom, vó. Muito feliz. E a gente feliz pela senhora. É. Amém. Amém. A última coisa só que eu esqueci de dizer a vocês é que vai ter uma cortina aqui também, porque tá faltando o varão, mas é uma cortina que inclusive ela tá aqui. Olha a cor que vai ficar. Acho que vai ficar lindo. Eu amo essa cor aqui. E quando eu tiver a minha casa mesmo, que eu vou fazer, vai ser com essa, esse tom assim, desse sofá aqui, ó. Vai ser preto, a Diego é preto, branco, cinza, e o ponto de cor é rosê. E é isso, gente. Eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar toda essa organização da, assim, dos móveis, né, de tudo que a gente fez. E o tour também agora. Aqui no canal eu sempre trago um pedacinho da minha vida, né, um pedacinho da minha família, tudo que a minha família permite. Eu sempre digo a vocês que eu escolhi essa vida pública, mas a minha família não. Então eu só gravo o que eles permitem, se sentem confortáveis. E aqui teve toda a autorização dela, eu vou mostrar pra vocês. E também a gente sabe que tem muita gente que me assiste que são a nossa família lá do Paraná, né. Então é também pra eles ficarem atualizados e poderem ver como é que tá sendo a vida da minha avó aqui agora. Mas espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou do vídeo, então curta, compartilha, inscreva-se no canal. Não se esqueça de ativar as notificações pra não perder nenhum vídeo. Me siga no Instagram, o meu palomínio lá de vídeo. E pra saber se vocês assistiram o vídeo até aqui, comentem em favor. Um beijo, fiquem com Deus e tchau.